Oi! Quando a gente se torna mãe, tudo é motivo de surpresa boa ou preocupação, não é mesmo? Afinal, a imensa responsabilidade de cuidar de outro ser toma conta da gente. E hoje eu vou falar sobre refluxo em bebês, como surge, como identificar e como evitar. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para você saber quando chegar a novo vídeo. O refluxo em bebês pode acontecer devido à imaturidade do trato gastrointestinal superior ou quando o bebê tem alguma dificuldade de digestão, intolerância ou alergia ao leite ou qualquer outro alimento. No recém-nascido, o refluxo após a mamada em pequena quantidade não deve ser considerado preocupante. Mas quando o refluxo acontece várias vezes e após muito tempo da mamada, deve ser considerado preocupante e uma avaliação pediátrica é necessária. E para diferenciar o refluxo normal do preocupante, eu vou falar aqui os sintomas. O refluxo em bebês aparece geralmente após as mamadas com pequenas golfadas, mas ele pode ser exagerado e apresentar alguns sintomas. Sono agitado, vômitos constantes, dificuldade para mamar, irritação e choro excessivo, dificuldade para ganhar peso e inflamações frequentes nos ouvidos. Na presença de qualquer um desses sintomas, leve o bebê ao pediatra para o diagnóstico e tratamento. Mas é claro que eu não iria encerrar esse vídeo sem nenhuma dica, não é? Então vamos lá! Primeira dica, vamos ter alguns cuidados como evitar balançar muito o bebê após a mamada, evitar o uso de roupas apertadas na barriga e também observar a posição da mamada para que fique confortável e o bebê não engula ar durante a mamada. Segunda dica, ao amamentar, apoiar o bebê nos braços de forma que a barriga da mãe toque a barriga do bebê. Terceira dica, amamentar o máximo de meses possível e aumentar a frequência de mamadas, evitando uma mamada em grande quantidade. E a quarta dica, e nada menos importante, é evitar que o bebê fique com as narinas encostadas na mama. Ou seja, deixar as narinas do bebê livre durante a mamada e também certificar de que o bebê está com a pegada correta. Gente, o refluxo em bebê geralmente desaparece aos seis meses, que é quando iniciamos a introdução alimentar e quando ele começa a sentar para comer. Mas se esses sintomas persistirem, o ideal é buscar assistência pediátrica. Mas calma aí, que a melhor dica vem agora! Se você é cliente de Médio Fortaleza, pode aprender tudo na oficina para gestantes da Medicina Preventiva. E se você ficou interessada, clica aqui, confere o calendário e realiza a sua inscrição. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir e nem de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima semana! E hoje eu vou falar sobre refluxo em bebês. Como ele surge, como evitar... Opa! Identificar a diferença. Na presença de qualquer um desses sintomas, leve o bebê ao pediátrico. Ou, ao pediátrico. Terceira dica. Amamentar o máximo de meses possível e aumentar também a frequência... E aumentar. Amamentar o máximo de meses possível 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 e aumentar.